O Níger foi, outrora, considerado um aliado do Ocidente, mas após o golpe que ocorreu em julho de 2023, levando à destituição do antigo presidente Mohamed Bazoum, tudo mudou. O Ocidente, em conjunto com o bloco regional, CDAO, condenou o golpe e impôs severas sanções econômicas ao Níger, pensando que isso obrigaria as autoridades militares a restaurar o presidente de posto. No entanto, apesar das severas sanções que pressionaram a economia à junta militar do Níger, manteve-se firme e recusou a exigência do Ocidente, que via a democracia como uma ferramenta para promover seus interesses. Segundo um antigo ministro do Níger, uma das razões pelas quais o general Tiani conseguiu resistir às sanções estudiantais foi o apoio da China ao Níger. A China, com sua política de não interferência, uma característica que a tem tornado uma parceira preferida nos últimos tempos, continuou a investir no Níger mesmo após o golpe. Ao contrário do Ocidente, que adora interferir e desempenhar o papel de herói nos assuntos de África à China, prefere uma relação mutuamente benéfica, sem qualquer tipo de interferência nos assuntos dos países anfitriões. É esta característica que tem afastado os países africanos dos seus parceiros tradicionais no Ocidente e aproximando-os da China e da Rússia. Recentemente, a televisão estatal do Níger anunciou que a junta militar do Níger assinou um acordo de 400 milhões de dólares com uma empresa estatal cineta de petróleo como parte do seu plano para diversificar as parcerias internacionais após cortar laços com a França e os Estados Unidos. Os acordos assinados pelo primeiro-ministro do Níger, Ali Mohamed Lamine Zaini, pelo presidente da CNPC, Zhou Zoukun, prevêem a comercialização conjunta do petróleo bruto do Níger. No externo desse acordo, a China fará um pagamento antecipado de 400 milhões de dólares ao Níger, que será pago com receitas geradas pela venda de petróleo bruto no mercado internacional. Segundo as informações publicadas pelo governo, o reembolso será feito ao longo de 12 meses com uma taxa de juros de 7%. Falando à imprensa após a assinatura do acordo, o primeiro-ministro afirmou que abre aspas não há sombra sobre isto, pois salvaguardamos os interesses do nosso país, a China, que é um grande amigo do Níger, fechar aspas. O primeiro-ministro acrescentou ainda que, desde o início desta grande aventura petrolífera, a China sempre esteve ao lado do país e hoje está a provar que, em momentos tão cruciais, conseguem contar com eles. De acordo com o primeiro-ministro Zaini, os fundos serão geridos de forma transparente e serão utilizados principalmente para a defesa e segurança do país, que enfrenta desafios persistentes ligados às atividades violentas de grupos jihadistas afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Além da segurança e defesa, os fundos também serão usados para liquidar pagamentos de dívida e investimentos no desenvolvimento agrícola e na melhoria de serviços médicos. Desde o golpe ocorrido em julho de 2023, o Níger perdeu cerca de US$ 600 milhões em pagamentos de dívida, por isso os fundos são necessários para liquidar parte dessa dívida. Segundo declarações recentes de Autoridade Chinesa de Extração de Petróleo, a Comercialização do Petróleo Bruto do Níger num mercado internacional inicialmente agendada para janeiro de 2024 começará finalmente em maio de 2024. Desde 2008, a China tem investido bilhões de dólares no Níger, especialmente na sua indústria petrolífera, construindo as principais refinarias de petróleo do país e explorando seus campos de petróleo com a esperança de obter uma parte das receitas e tem feito isso através da sua empresa estatal de petróleo PetroChina. A PetroChina construiu sozinha a indústria petrolífera do Níger quando começou a perfuração no Sahel em 2008 sob o risco de ataques terroristas. Assumiu o controle depois que empresas dentais abandonaram seus próprios projetos por considerá-los muito caros e perigosos. Os investimentos da China na indústria permitiram ao Níger começar a refinar e produzir petróleo através da refinaria de Sunrise em 2011 para um mercado doméstico. Segundo relatórios, esta refinaria poderia refinar cerca de 20 mil barris de petróleo por dia. No entanto, em 2018, a China decidiu aumentar sua participação na produção de petróleo do Níger através da construção de um vasto novo oleoduto chamado Oleoduto de Petróleo Bruto Níger-Benim. Recebeu aprovação para o projeto do governo do Níger em junho de 2018 e do governo do Benim em agosto de 2019. O oleoduto de 2 mil km conecta a região da Bacia da Gadesha do Níger ao terminado de Porto Semen na República do Benim e tem a capacidade de produzir pelo menos 990 mil barris por dia. Inicialmente, havia receio de que o oleoduto não fosse concluído como resultado das sanções impostas pela sede ao Níger, às quais o Benim, como membro do bloco, era obrigado a obedecer. Segundo algumas fontes, as sanções impediram que equipamentos importantes atravessassem a fronteira entre os dois países. Como resultado, várias estações de bombeamento estavam à espera de equipamentos presos no Benim. No entanto, em 24 de fevereiro de 2024, o bloco regional, dominado pela potência petrolífera da Nigéria, anunciou que estava a aliviar as sanções impostas ao Níger com efeito imediato por razões humanitárias, encerrando assim uma zona de exclusão aérea, o fechamento de fronteiras e restrições financeiras sobre ativos estatais, como a empresa estatal do Níger, Sony Depp. Com o alívio das sanções, o trabalho no projeto foi retomado e relatores recentes sugerem que o oleoduto Níger-Benim foi concluído e poderia ver seu primeiro cargamento ser levantado no final de abril de 2024. Segundo Jim Bucard, vice-presidente de Mercados de Petróleo, Energia e Mobilidade da S&P Global, o Níger está prestes a se tornar o mais novo exportador de petróleo do mundo. Apesar da situação política no país, o Níger conseguiu superar com sucesso essa situação ou obstáculos que poderiam ter impedido as exportações ou dificultado seu início. Em essência, a importância econômica para o Níger e do oleoduto para o Benin prevaleceu. Este aumento na produção de petróleo no Níger, sem dúvida, dará um impulso à economia, que tem declinado recentemente devido às sanções. No entanto, críticos têm criticado o acordo de 400 milhões de dólares assinado entre o Níger e a China, dizendo que este tipo de acordo aumenta a vulnerabilidade do país à dívida. Bem, este tipo de acordo é chamado de negócio garantido por recursos e é extremamente popular entre os criadores chineses, como no caso do Níger, envolve países a entregar seus recursos em troca de empréstimos. Esse modelo começou em Angola, que recebeu bilhões de dólares da China para sua reconstrução no final da Guerra Civil em 2000. Angola ainda usa embarques de petróleo para pagar os empréstimos chineses. Na época, os países dentais e instituições financeiras internacionais não estavam dispostos a conceder ajuda a Angola, considerando o país como um empreendimento arriscado porque tinha acabado de sair de uma guerra civil de 27 anos. O único país disposto a oferecer ajuda foi a China, que investiu bilhões de dólares e ajudou a reconstruir o país. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, pediu o fim dos empréstimos dados em troca de petróleo ou recursos naturais, descrevendo-os como não transparentes, injustos e corruptíveis, acrescentando que complicam a resolução da dívida e hipotecam o futuro dos países. Falando durante a cimeira para um novo pago de financiamento global, realizado na França no ano passado, ele disse que a África deve acabar com todos os empréstimos garantidos por recursos naturais. Guild Moore, investidor de políticas do Centro para o Desenvolvimento Global, com sede em Washington e ex-ministro na Libéria, disse que o acordo de petróleo entre a China e o Ninja não é uma divergência na prática chinesa. Ele disse que a China é agnóstica em relação ao regime, então uma junta no Ninja nunca seria um impedimento para o engajamento chinês. Ele acrescentou ainda que este acordo é uma tábua de salvação para um níger que ainda está a recuperar das sanções da África Ocidental e da redução do engajamento ocidental. Bem, embora os empréstimos garantidos por recursos possam não ser ideais, o fato é que o acordo da China com o Níger é uma opção muito melhor do que o acordo anterior do país com a França ou qualquer outro país ocidental. Os empréstimos ocidentais para a África geralmente vem com condições que são prejudiciais à soberania e aos interesses do país africano. No entanto, os empréstimos chineses são baseados em benefícios mútuos entre dois países como deveria ser. Não há motivos ocultos como tentar influenciar os assuntos políticos do país em questão para a China é puramente um negócio. No entanto, só porque os países africanos chegaram à realização e escolheram fazer parceria mais com a China do que o Ocidente, o Ocidente tem recorrido à mídia para distorcer a imagem da China dizendo que é perigoso para os países africanos fazer parceria com a China. Dizem que é perigoso porque a China está a usar esses investimentos para mergulhar os países africanos na dívida, mas no sentido real é simplesmente negócio. A China dá empréstimo a esses países e em troca eles dão à China o equivalente de seus recursos. Assim como desacreditam a imagem dos líderes africanos que não dançam conforme a sua música, o Ocidente também desacredita a China e a Rússia chamando-os de parceiros inadequados para mudar a opinião dos líderes africanos contra eles. No entanto, a África está a despertar e os líderes perceberam que há mais opções muito melhores do que o Ocidente. Quer o Ocidente goste ou não, as coisas mudaram e nunca mais serão as mesmas. Mas e aí, o que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.